Eu tô conversando com as negrinhas aí, hein? Mostra a foto dela? Ah, tô desenrolado. Oxê, eu ia ajeitar uma negra pra tudo, hein? É uma. Ajeitar uma? Sim. Oxê, eu vou ajeitar, ó. Tenha fé. Isso aqui, tu chupou limão, hein? Uhum. É bom? Azedo, né? Uhum. O cabo chega a formar uma careta, né? Quando tu chupou, tu faz careta. Uhum. Mas mostra aí como é que tu faz. Olha aí pra eu, pra eu ver? Como é? Bichazeiro, né? É, eu vou ali pra comprar um negócio. Eu vou atirar, viu? Uhum. Eu vou atirar, velho. Tem grandes noias, velho. Ah, tem grandes ragabuns. Tá boiado. E aí tio, passa o celular, mano, passa o celular, ligeiro, eita, 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 e ai bicho eu vou vender esse celular esse celular aqui é bom demais eu roubei lá do cara para salvar meu celular velho esse celular aqui tem o teu? não dá o celular do cabra não desculpa ele pega ele bora pega vamos caçar fora recuperemos seu celular de novo dá para você ver as negras no outro vamos tomar café agora vamos tomar um cafezinho aqui estamos em casa agora vamos tomar um cafezinho pode vir e chega vamos tomar café bota o café ai para você leva o copo é o que funciona ai pão agora da para você ta vendo suas negas ai nossa nossa aquele bandido safado mas tem essa pegada dele do outro canto ai nós tinha dado uma pizza boa nele não era não? nossa tu é doido acho que ele não rouba mais não que a açúcar que ele levou acho que ele não vem mais não roubar mostra ai o que tu esta vendo agora olha 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 tu é doido bicho mostra é só toi mesmo então galerinha é estamos aqui galerinha é nós iniciando mais um vídeo do canal tá aqui o menino aqui que esta gravando com eu tem Tonha ali que nós fizemos um com ele beleza é do roubo do celular ai e nós agradecemos ai todos os inscritos do canal quem puder assistir ai meu canal e se inscrever quem não for inscrito eu agradeço muito vocês tem que dizer o que ai doido dizer ai que se inscreva ai no canal e deixa o like ai se chegou até aqui é porque esta gostando do conteúdo é isso ai mas deixa meu like ai deixa o like ai olha Tonha ai pro tio Tonha pedindo Tonha pedindo o like a vocês vem mais pra cá cara olha Tonha ai Tonha do celular Tonha gosta de bater rolo então galera vocês vão se inscrevendo no canal aquele negócio aqui o menino tinha o pedestal do que eu fui ai que era as pingadazinha para assaltar Tonha e nós estamos aqui é tentando fazer um vídeo novo para você assistir né galera é assistir um vídeo novo ai trazer vídeo para vocês pô galera quem gostar vai se inscrevendo nós somos assim simples a casa aqui né é a Tonha tem tem pouco menino para poder atrapalhar né porque quando a gente está querendo gravar lá em para a casa da gente lá tem muito rapazei alegre dos meninos né criança é atrapalha mais o vídeo da gente né ai zoando ai aqui é mais sossegado galera pois ficamos por aqui e tchau tchau até o próximo vídeo se Deus quiser só marcha marcha deixa o like tchau 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 tchau